Deixa eu assistir aqui com você Assiste? É, aí eu fico assim Ah, você vai ficar aqui ou trabalhando? Você assiste aqui, eu assisto aqui É, família, tava dando uma olhadinha Vi que tinha um certo vídeo aí Que tinha, ó, tempos e tempos que eu não fazia E aí, depois que eu vi que tinha tempos que eu não fazia Fui dar uma olhada nas minhas roupas pra mim ver que decote que eu tinha ali E achei o famoso decotezinho que o Leandrinho gosta Mas, pra eu poder fazer esse vídeo, eu quero muito like Então já chega, deixa muito, 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 muito like mesmo Se inscreve aí no canal, tá? E comenta aqui embaixo pra eu poder saber se você está gostando ou não Pra eu poder conseguir trazer mais vídeos como esse pra vocês Família, é o seguinte Como eu tô falando pra vocês Tinha um tempão que eu não fazia esse tipo de vídeo, tá? E aí eu comecei a dar um olhar, ver Pô, velho, tem muito tempo Comecei a procurar ali nas minhas roupas Achei esse aqui E vai dar certo pra eu fazer esse vídeo O Leandro tá lá na sala, tá no PC Mexendo no... editando vídeo E aí, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou chegar lá provocando Pesadão mesmo, mano Pesadão mesmo Só que aí, pra mim poder fazer um vídeo mais pesado ainda do que esse Eu quero que vocês comentem bastante aqui embaixo Se vocês querem uma segunda parte Que aí eu vou estar trazendo mais vezes também Esse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá? Mas, enfim Eu vou estar pegando muito pesado com ele hoje Tipo assim, cara Absurdamente Eu vou sentar no colo dele Vou agachar, tipo assim, de frente Pra poder Ele ver, né? E tudo mais Eu acho que de cara ele já vai perceber a blusa Porque tem muito tempo que eu não uso esse crop de aqui E eu vou aparecer ali do nada Com esse aqui E ele gosta, mano Ele gosta muito quando eu vejo essa roupa aqui De verdade Tem umas roupas assim Minha que o Leandro Ele selecionado Ele fala assim Mano, essa aqui é perfeita e tal E ele gosta mesmo E às vezes eu gosto de fazer uma grade pra ele Então hoje é dia Então é isso, família Agora eu vou tentar posicionar essa câmera ali Sem ele ver E vou chegar lá Toda, toda Me atirando mesmo Pra ele Jogando na cara dele assim E tudo mais Acompanha, mano Deixa muito like Família Oi Olha aí quem tá aí Mal sabe, né? Concentradão E aí, meu gato Tudo bem? Tá terminando? Olha aí, cara Tá terminando? Tô Olha só O que eu achei Que isso? Olha o que eu achei Que isso? Oxi Olha aí o que eu achei Que isso? O que? Achou? Achou, tá bom Mas aí você vai fazer bem pra minha cara É porque você gosta Que isso, vida Nossa, hein Cara, quanto tempo você não usa, hein? Muito tempo O sol, hein? Não sei Se ficou salvo Calma, louca Vai quebrar a cadeira, hein? De cor Ai, ai Gostou isso? Nossa, mas não precisa chegar assim Tem que chegar como? Tem que chegar agressivo Porque você é de agressividade, você sabe É É Aí, ó Tá doida? Tá maluca? Tá gostando do presentinho que eu trouxe pra você? Mano Que isso, vida? Deixa eu assistir aqui com você Assiste? É Aí eu fico assim, ó Ah, você vai ficar aqui ou trabalhando? Você assiste aqui ou assiste aqui? É, mãe Eu tô assistindo? Aqui, ó Aí eu assisto ali Ai, que isso, hein? O que, amor? O trabalho é muito bom, né? Ficar aqui, ó, trabalhando aqui Você vai trabalhar aí? Você vai trabalhar aí? Ah, que pena O que é isso, amor? O que, amor? O que, amor? Paixão Calma O que eu tô fazendo? Você não precisa tanto desse jeito Calma Eu não tô fazendo nada Então levanta Beijo Vai, levanta Tá bom então Caraca, mano Que isso, vida O que, amor? Ai O que é isso aqui? Ai Isso aqui é um decote Não, veja que você era Acabando alergia E olha aí pra mim Calma Calma Oxi Tá com medo, né? Não, não, eu não tô entendendo O que é isso? Por que? Tô te mostrando aqui pra ver se você Olha aqui pra mim Se é alergia, olha aí Mano, calma, vida Olha aí, amor É alergia, não Não acabei que nem alergia, não E é o que, então? Tá louca, filha Até perdi a concentração aqui todinha É só você vir aqui Aí você vai digitar O... Coisa tá desligada A luzinha, ó Ai Você tá muito com o físico Assim, muito gostosinho Nossa Por quê? Por quê? O que foi? Deixa eu te pedir um negócio No seu ouvido Deixa eu pedir aqui pra você Agora? Agora Você tá muito ocupada Olha pra mim Tá com você Vamos? Vamos Vamos? Vem cá Meu amor O que é isso? Vai Vou terminar aqui A pedola Deixa eu te dar aqui Do seu colo, por favor Vai, termina Não, assim não dá não Porque o meu braço não chega Bota por aqui, ó Aí você já fica aqui perto, né? Decote Assim não dá não, paixão Não dá como? Então Você tá enjoado, velho Você tá enjoado, velho Meu Deus Que premissa Que isso, cara? Não, é doido E aí, gostoso De qual que é pra gente assistir um filmezinho? Netflix, pô Netflix agora Rola ou nada? Bora Bora o quê? Assistir, né? Assistir o quê? Netflix Ah, só Netflix? É, você quer assistir o quê, amor? Netflix, ó Netflix, amor? Para com isso O quê? Você só vai parar E vou te dar mesmo, né? Um Você me dá? Um couro, né? Ah, um couro É bom apanhar às vezes, né? Só pode, né? Porque, meu Deus do céu O quê? Deixa eu sentar aqui Vamos pro voo Obrigada Ai, meu Deus Ê, amor Que isso? Você vai botar minha cabeça aí? Não, eu tô se acostando em você aqui, amor Tá, você tá se acostando, né? Não, você tá se acostando Tá se acostando, né? Que isso? Eu não posso se acostar Que isso? Não, não Você O quê? De graça Lembra de graça? Ai, ai Olha o que que você fez Fez o soltar ao controle, ó Ai, ai Por que que você não está sem a coisa daqui de novo? Hã? O quê? Por que que você está sem o negócio daqui de novo? Vai ficar a pilha toda hora, cara Não deixa eu ver se tá quente, ó Ai, tá Levanta aqui de cima de mim, cara Não dá pra você ficar aqui, não Por que? Não dá, não Deixa eu ficar assim na frente Ai, ai Praça de qual? Esse aqui? Você que me chamou Você que tem que saber Não, mas aí eu também Quero que você me ajude a escolher Olha lá Isso aqui a gente estava assistindo Tem, né? Match, match Isso é bom Pode ser que a gente entre no clima, né? Não, você já só queria ficar sentadinho aqui de boa Senta aí, vai ficar à vontade Ai, ai Mano, você está de palhaçada com a minha cara Que você não tem Não tem Mano, olha aqui O quê? Não tem jeito Você está de brincadeira Ninguém Você está de calma Tá pelando, né? Tá pelando? Tá pelando? Oh! Tá louco? Tá louco nada Tá louco você Tá louco nada Não estou fazendo nada Oxi, me respeita que eu sou uma moça direita Eu estava descozando o negócio dentro da minha perna E você me atrapalhou Ai, ai A gente mostra só um negócio Minha última coisinha Que eu descobri aqui, ó Pra você olhar Vem aqui, viu? Já olhei, já olhei muito Já olhei, já olhei É aqui ali, ó Pra ver o quê? Ali, ó Lá na janela, lá E agora? E agora? Sai doida de vergonha Vem, vem Que foi, amor? Tá escondendo o quê aí? Hã? Tá fazendo o quê aí? Sai O quê? O que eu fiz? O quê que eu fiz? Sai fora Você não tá falando o quê que eu fiz? Como é que eu vou sair fora? Hã? Quer ver um negócio aqui pra mim? Não Por favor Não Olha aqui, por favor Porque eu preciso da sua ajuda Que não dá pra me olhar, não Ai, família Deu muito bom, mano Deu muito bom Então, eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda